Música Vamos para a base Que cachorrinha mais linda Também senti saudade A Alice vai na frente A Mel está grávida Ela precisa de ar fresco É bom assim, conversa Música 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 Caminhão S-24 e nunca dois Longa seja sua sobrevivência E rápida a sua morte Música 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 Vamos ver se esse lugar é seguro. Aí, Abs. Tem tudo o que precisa para fazer uma bomba de PVC. Entendi. A gente deveria ter tentado a sorte lá fora. Não. É nóis. Tem muito lugar para esconder aqui. Galera, temos companhia. Infectados. Tchau. 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 Bem melhor do que encher a cara assistindo o anime. O quê? Nada. Vamos lá. Acho que eu vi uma saída. Vamos lá. 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 Acho. Iкі. Beleza. Vamos lá. Valeu. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só isso. É uma oficina de barcos. Temos que lembrar desse lugar. O comando está sempre atrás de peças que faltam. Vamos lá. O que é isso? Fazendo o possível Tá bom Eu seguro aqui Vai Foi mal Sim A manivela quebrou E agora? Abby, olha Uma abertura Manny, segura aí A gente vai descobrir Um jeito de subir no telhado Tá Que bom Que você pegou essa carona Pois é Me lembra de agradecer o Manny Ainda bem que eu tô com vocês Ia ficar chateada Se vocês se ferrassem Eu não pudesse ajudar Ei, Mel Deixa eu te dar um pezinho Vê se tem alguém lá dentro Ei Por que você anda me evitando? Eu não tava te evitando Qual foi? Você nem falou comigo Desde o lance em Jackson Eu sei lá Acho que fiquei Abalada com aquilo também Você acha que o Joel Não merecia aquilo? Acho que merecia Até pior Só que Eu não queria ter participado Daquilo Saquei Que tipo de gente É capaz daquilo? Não foi isso que eu disse Vamos tentar chegar na clarabóia Tá bom Beleza Um, dois E vai Vamos lá E aí Só um segundo Tá fazendo o que aí? Tirando adentro daqui Tá, só Pega leve Uma vantagem de estar grávida Centro de gravidade baixo Eu vou confiar em você Rolou Qual foi? Não quis nem olhar O quê? Beleza Mais perto ainda da clarabóia Deixa eu ver Aí Boa Me lembra um pouco O barco do Owen Ele ainda tá tentando Consertar o troço lá? Tá Mas ele diz que Logo, logo Tá pronto Logo, logo Cada um com suas manias Meus cachorros de brinquedo É E as minhas moedas idiotas Tem uma passarela Que vai até a clarabóia Mas como a gente Chega na passarela Olha só E aí Um E aí Tá. Essa aí promete. Tá batendo a vertigem aí? Quando eu olho pra baixo, bate. Olha eles aí. Manny, já descemos aí. Beleza. Olha, bave, doce bave. Quase lá. Deve dar pra cortar pela ferroviária. Quer sair desse telhado antes? Por favor. É até difícil de imaginar que você tem medo de alguma coisa. Não sou tão corajosa quando você pensa. Ah, por favor. Eu jamais conseguiria fazer as cirurgias que você faz. Eu ia surtar com a possibilidade de ferrar tudo. Você acha que eu também não surto? Bom, até onde eu sei, meu pai sempre falava que você era a melhor aluna. Falava? Bom, você sempre falou que ele era um idiota. Vem. Alice, vem cá, princesa. Vocês dois demoraram, hein? Tudo tranquilo por aqui? Sim. Não gosto disso. Bom, já estamos quase na bave. Cara, quando voltarmos pra casa, eu vou capotar no sofá. Assistir um filme e beber até desmaiar. Ah, é? Beber o quê? Ah, é? Qual filme? Perguntas difíceis. O filme é aquele... Como se chama? Da garota que monta um lobo. Ah, eu adoro esse. E pra beber? Meu mescal da festa da semana passada. Peraí. Tá falando do nosso mescal? Sim, sim, sim. Eu vou guardar um pouco pra você. Eu bem que queria beber alguma coisa agora. Se eu não estivesse grávida... E no meio do corre... Ah, interessante. Deve ter umas armas guardadas por aqui. Aí você falou minha língua. Ah, interessante. E aí você falou minha língua. Lá vamos nós. Adorei isso aqui. E aí você falou minha língua. Ah, interessante. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?